Música Galera, essa comp aqui é o seguinte, mano, só levar a torre, é isso, tá ligado? Aí eu não posso falar outro detalhe também, que eu acho que às vezes os caras vão ficar sabendo, né? Mas vambora. Eu farm junto, Marquinho, ou não? Como é que é? Vai, nós puxamos, acho que vamos ficar puxando full e batendo na torre, tá ligado? É, tenta bater na torre o mais rápido possível. Quer destacar? Então vambora. Porque além dos zigs, inclusive, é a que primeiro tem que levar a torre. Ou, começaram no seu head, eu acho, hein, mano? Ah, então try hard, né? É, que serve um lugar estranho, hein? É, que serve um lugar estranho. Eu tô com push mid já, vê se quiser entrar lá. Os caras tá try hard. É, pode ir, eu tô com push top também, eu tô com push top. Calma aí, família, segunda partida é mid de java na vida, vamo lá. Caralho, é pintar o nível 1 mesmo, esse? Não, é porque eu não chego neles, né, na mordidinha. Certo. Ô, vai tomar ganho aqui por trás, não vai, mano. Oi? Tô, põe? Acho que ela vai tomar ganho aqui. Tá entrando lá, véi. Ah, eu tô puxando aqui, tô puxando. Eu tô contigo também. Eu pulo aqui? Pulo, né? Pula, pô. Caralho, véi, mas tu joga lá ou pô? Não, é diferente, mano. É diferente. Dá pra tentar procar, dá pra tentar procar. Beleza, procamos aqui já. Caralho, já foi quase torre aqui, é barricada, fi. Boa, boa, bot lane é show. Aí, ó. Mas dá pra matar. Dá pra matar ele lá mesmo? Que tá pra matar? O propósito do jogo é que não dá pra matar. Calma, calma, calma. Nós tá... Mas nós tá pagando de dentro. É o Nelson também, pelo menos eu tô tentando pagar de Deus. É o Nelson, é o Nelson. É o Nelson, é o Nelson. É o Nelson sim. Duas barricadas aqui já, família. Dá pra mear ele não? Dá, dá, dá. Tô na frente, tá na frente. Tô na frente, tá na frente. Sai, sai, sai. Sai, Marquim, sai, Marquim. Oi! Tá, 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 tá. Tá aqui, tá aqui. Acho que é bom você morrer essa semana. Morre, hein? Não, 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 calma, 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 calma. 70p? Calma, calma, calma. Tá, mas dá vontade, toma cuidado. Tenta não morrer, acho que é melhor. Calma, aí lá, aí lá, aí lá, aí agora. Esses bagulhos do objetivo, gente, quando a gente fica atrás no jogo, o objetivo ajuda. Verdade, verdade. Pô, eu flechei ali, velho. Eu vi, mano, caramba. É gota mesmo, né? Vamos. É gota, é gota. Mas é esse aí, velho. Vamos ver se ele, tentar tirar os caras da toa aí, sei lá. É uma boa movimentação, eu acho. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Só pra tirar, só pra tirar. Tá, tá, tá. Não, a gente pode bater nos caras também, não pode? Pode, mano. Vai tentar neles. Será que eu junto nesse pagode aí, tá bom? Acho que... Não, tá de boa, tá de boa. Basta na toa aí, basta na toa aí. É só sustinho, é só sustinho. É só o brau, é só o brau. Tá bom, tá bom. É o TP aí, ó. Tá bom, beleza. Tá bom, toca aí. Também, tava tarado. Essa agonia, né, mano? Essa é uma dar tarado. Eu foda. Eu tô soltando por aqui, né, gente. Você recebeu aí, mano. Ô, fodeu, esse aí. O que é de Kindred é mó da hora, mano? Caralho, que Lux boa, velho. Tá bom, tá bom. Nós morrer é bom, pessoal. Não, acho que nem vai precisar, mano. Já leva, já leva, será? Parece que já, já, já. Eu não posso marcar nada. Valeu, Wilson. Obrigadão pelos três vezes, eu ligo. Não, mas marca mais a mesa, né, pô. Sacou o da Alpa aí. Aí, leva o da Alpa aí. Acho que nem puxa outra, o Izzy. Só vai, mano. Só dar recal? Aliás, eu vou puxar. Não, dá pra ficar até o Arauto, pô. Fica até o Arauto, fica até o Arauto. Fica até o Arauto, tem que ficar com o Arauto só. Vamos só puxar mais um, mas nós inverte. É, pode ser. Ou vai o 5 Arauto, mano. Não pode, não é ruim também, não. Não, não, não. Eles nem vão contestar o Arauto, eu acho. É, eu também acho. Tá. Ó, o Arauto agora vai tá perfeito, mano. Já tá justo aí, barricada. Já, 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 já. Eu também tô indo ao Arauto, família. Tô subindo. Pegada o quê, Izzy? Os caras tão numa pegada CB LOL lá no outro time também, né? Será? Ah, então traz rádio, então traz rádio. Será? Tão só farmando, não tô fazendo nada. É. Mas aqui, acho que eu posso trocar o demônio. Tem que ser a malé, vou ler. Eu também tô, eu também tô, pô. Quando eu chego aqui, eu já consigo colar no Arauto, quando eu tô aqui. Tá. Bate, 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 bate. Boa, 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 boa. Eu vou morrer também, mais fudos. Sai, 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 Pema. Tá de boa, tá de boa. Nossa, a gente entregou o Arauto. Opa, menino. Não, não, não. Ai, nós esqueceu, velho. Eu roubo, eu roubo. Mano, bota o ar de lá dentro pro Pema dar PP e roubar, tá ligado? É o jeito. Morre não, Pema, morre não, que aí Arauto escara. Aí a gente fecha isso. Luta, 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 velho. Ele luta, ele luta. A gente chega, a gente chega. Não, não, tá de boa. Ele sai, ele sai, ele sai, pô. Tá, cara. Tacas, tacas, tacas. Luta aqui, velho, tá aqui. Uh. Tacas, tacas. Calma, calma, eu tô indo. A gente não pode matar, que agonia. A gente não pode matar, né, velho. Dá agonia, mano. Que agonia, velho. Muita. Ó, mas tá rolando bomba, Fih. Toma. Beleza. Nice. Ih, mano, vai também. Só faz, só faz. Eu tô segurando aqui. Põe lá, acho que eu tô chegando. Põe lá, acho que eu tô chegando. Nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Beleza, beleza. Boa, galerinha. Tem que ficar no mid, Marquinha. Acho que agora não, agora não. Marquinha, só dá o W. Só dá o W na tonja. Acho que eu vou, é, eu vou ficar, vou ficar aizinha. Ué, não ia pra ter dois? Ó, o Renger, o Toro, é Bailin. Puta, merda, você dá puxar. É só deixar ele low, é só deixar ele low. Bota ele pra correr, bota ele pra correr, bota ele só correr. Só pra correr, pra correr, pra correr. Acertei lá, beleza. Levamos. Deixa o Wailin lá, vamos ter dois, vamos ter dois. Me deixa, me deixa, me deixa. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Vai ter. Eu vou zonear ele, eu vou zonear ele. Boa, vai segurando aí. Tem uma luxo embaixo, tem uma luxo embaixo, cuidado. Vambora, vambora. Didi, oi. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Ah, não, não, não. Ele não pode matar, que merda, cara. Vai, vamos, 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 pô, que ano. Vai sair, vai sair. Tem dois mid, tem dois mid agora. Não tinha aí, não tinha aí. Ah, tem dois Sky, pô, com o Zemolir. Vamos lá, vamos lá. Vai roubando aí, cara. Tem quase que o Zemolir não tem? A gente derruba esse bagulho, não é possível. Derruba, derruba, derruba. Vambora, vambora. Vai sair do outro jogo lá, pô, sabe? Vambora, vambora, vambora. Boa, 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 boa. Pô, tem três, tem três? Vamos ter três esse par, hein? Com o W do Ziggs? Será que vamos ter três? Bora, bora, nem usei. Vambora, vambora. Nem usei, nem usei. Vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Eu acho que não leva em Ribi, hein, mano. Só essa, só essa, só essa. Tá bom, tá bom. Beleza, beleza. Mete o pé. A wave e o link, a wave e o link. Tá, aqui eu arrumo. Eita, o flanco. Nossa, eu tomei. O foco é sair, família. Agora sai. Puta, fodeu. Alguém vai sobrar. É eu, galera. Não é, não? Não é nada. Aí, família, tamo em casa. Ai, ai. Os caras tá percebendo que a gente não quer matar eles. É, mora e eles percebem, mano. Eles já sabem, assim, já sabem. É, tem esse detalhe. Tem 3 in no Milon, tem 3 in no Milon, tem 3 in no Milon. Ó, perfeito. É agora, então? É agora, assim, é agora. Acho que já usa, já usa. Valeu, Enzo, obrigadão pelo sub, pai. Tem que bater no Enib, tem que bater no Enib, tem que bater no Torrenau. Eu não vou usar o W, não, vou usar o W, não. Nice, nice, colega. Enib, Enib. Tem que estar dando neles, Marquinhos. Cara, se passa, tu pode juntar aqui, Milo. Deu certo, vou voltar, vou voltar. Ai, o cara me ultou bem na hora. Beleza, beleza. Tô regaçando ali, se cabeçar mais um, eu tô feliz, velho. O Arauto não morreu. Tá, levou 2 in no Milon. Tá, sabe, tá, sabe, levou 1 in no Milon. 2 in no Milon é beleza. Ata pra trás. Só sai, né, só sai. Agora nós vai top e é isso, mano. Tá dando. Pronto, já ataca, só quando der. Colei. Mar, vou tentar ultar lá, vou tentar ultar lá. Boa, mó flash. Levou o Spinner. Beleza, beleza, deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo, galera. E a ATP? Boa, caiu uma. Caiu uma, caiu. Boa. A gente tem que levar esse bot, a gente tem que levar esse bot. Se levar essa, boa. Se levar essa, boa. Marquim, 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 Marquim. Oi. Oi. Não, não, não. Mas não leva, mas não leva, mas não leva na aula. Vieira. Levei. Boa, garoto. Agora é só da GG. Agora é só teleporte, família. É só teleporte. Mano, não. Mano, se liga, se liga. Escuta aqui. É a ult do Ryze com a ult da Kindred. É assim que a gente dá GG. As duas ult, tá ligado? Começaram, vamos lá. Então nós podemos dar TP. Nós podemos dar TP. Aqui? 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 Aqui, aqui, porra. Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Só vai, só vai. Tá bom, GG. Ganhamos, mano. Bora, bora, bora. Eu quero sair na foto. Eu quero sair na foto. Odei. Ah, minha porra. Caralho. Caralho, a gente conseguiu ganhar sem matar ninguém. É possível, família. Caralho, a gente conseguiu ganhar sem 상... An est swift. Deve o săntamosas so a fac o touch-oстрой. Caralho. Caralho! Caralho, o nosso equipo se tornou.